A primeira vez que eu joguei Garou Mark of the Wolves foi no Dreamcast E vou ser sincero, nunca vi um arcade desse jogo em nenhum dos fliperamas que eu frequentava Aliás, eu já não frequentava tanto esses lugares naquela época Lá pelo início dos anos 2000, eles já estavam em certa decadência no Brasil Eu gostava muito dessa versão e não via nada de errado com ela Mas, quando eu tive a oportunidade de jogar a versão de MVS, nos emuladores mesmo Entendi por que o game está em todas as listas de melhores jogos de luta de todos os tempos A animação dos personagens era a mais fluida que eu vi em qualquer versão de jogos de luta da SNK E apesar de ser um jogo da série Fatal Fury, tinha uma cara mais moderna Pegando referências de The King of Fighters e até do rival Street Fighter Realmente é o ápice da placa MVS Mas o que será que Garou Mark of the Wolves tem de tão especial? Por que inovaram tanto nos personagens, tendo apenas Terry como o único remanescente dos antigos jogos? Aliás, falando nisso, você sabia que nem mesmo Terry era para estar no game? Como foram feitas as opções gráficas e de trilha sonora? Veremos tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Sobre Garou Mark of the Wolves O ápice da SNK E vai ser agora Então... Bora! Garou Mark of the Wolves O ápice da SNK Se existe um jogo de luta 2D dos anos 90 Feito com sprites Que pode ser considerado definitivo E que mostre a qualidade máxima do gênero Misturando o ápice de mecânicas, jogabilidade e aspectos visuais Este é sem dúvidas Garou Mark of the Wolves Lançado em 1999 No final da década que todos conhecem como a Era de Ouro dos Fighting Games O jogo da SNK Trouxe tudo que foi aprendido pelo estúdio ao longo dos anos Mesclando características de franquias emblemáticas Tanto as da casa como Fatal Fury e The King of Fighters Como da rival Capcom Adicionando também um ar moderno Entregando assim uma experiência já mais vista até então Por falar nisso, Garou Mark of the Wolves Seria responsável por trazer de volta aos holofotes A cultuada série Fatal Fury Que mesmo com os ótimos reboots Real Bouts Não conseguiram anos antes No entanto, devido a vários problemas envolvendo a SNK E as novas parcerias com diversas empresas O jogo não acabou chegando pra tanta gente E a tendência do mercado Fez Garou Mark of the Wolves Ser o último jogo da franquia até hoje E por mais que nos dias atuais O título seja encarado mais como um cult de excelência É importante ser relembrado Pois esse foi um dos jogos de luta mais ousados Que a SNK já fez Algo que pode ser comparado, por exemplo Com Street Fighter 3 Que possui qualidades técnicas irrepreensíveis E é considerado pelos fãs Um dos jogos mais balanceados da franquia Isso no cenário competitivo Porém, ambos dividem também uma escolha Que provavelmente foi decisiva para parte da falta de interesse do grande público Personagens novos e desconhecidos Sim, tirando a presença do já conhecido Terry Bogard Garou Mark of the Wolves Trouxe 14 lutadores inéditos Que foram apresentados no jogo Onde o grande protagonista do título Seria Rocky Howard Filho do vilão icônico da série Fatal Fury Além da Gizzy Howard Mas afinal de contas Se hoje muitos lembram com carinho E existe até um consenso Que fala da qualidade inquestionável De Garou Mark of the Wolves Como um jogo primoroso O que fez com que um game tão cultuado e celebrado Não fizesse tanto sucesso Como um game da própria série The King of Fighters Terá sido mesmo os novos personagens? O estado de falência da SNK? Ou será que o momento dos jogos de luta já haviam passado? Pensando no futuro Após a SNK lançar Reabout Fatal Fury Em 1995 Com o intuito de modernizar a sua clássica franquia E deixá-la no patamar técnico Do seu grande hit The King of Fighters Seguindo com Reabout Fatal Fury Special Em 1997 E Reabout Fatal Fury 2 Em 1998 A empresa percebeu que esses jogos Estavam longe de decolar como pretendiam Ainda que trouxessem consigo fãs fiéis A franquia precisava se modernizar E adquirir uma nova base de público Tal qual como The King of Fighters Que a cada novo título lançado E adição de novos personagens Conquistava novos players E estava sempre sendo comentado Não só pelos antigos fãs Mas por jogadores novos também Tomando como base os acontecimentos De Fatal Fury 3 Com Terry Bogard Descobrindo que Gizzy Howard Havia deixado um filho ao relento Chamado Rocky Howard Onde o líder dos lobos solitários Ficou na situação de criar o garoto Para que ele não entrasse na máfia Como o próprio pai O lendário artista da SNK Nobuyuki Kuroki Responsável por criar o visual De vários personagens Das principais franquias da SNK Pensou em Rocky como a aposta certa Para a próxima e última aposta Da empresa na franquia da SNK Ao lado de Yasuke Oda O principal designer e projetista De Garou Mark of the Wolves Nobuyuki Kuroki Pensou em como seria o herói Que tomaria o lugar de Terry Como protagonista da série Já que a ideia da SNK Era uma renovação total Apesar de tudo A dupla não estava tão confiante assim em Rocky Por isso decidiram trazer Terry Como se fosse uma espécie de garantia Então a partir daí Foram montados os arquétipos De cada personagem Com Rocky e Howard Eles queriam trazer um personagem principal Que fosse o oposto Daqueles já conhecidos da série Que eram sempre bombadões Por isso deram a Rocky Uma aparência mais normal Digamos assim Uma estética mais delicada Até um pouco afeminada Pelos traços mais finos E cabelo mais estilizado Isso foi feito porque Kuroki notou que Real Balt Não trazia nenhuma dessas características estéticas Que já eram presentes em quase todos os animes da época E não foi só Rocky Howard Que teve seu visual pensado Naquilo que era destaque na cultura pop japonesa A personagem Rotaru Futaba Por exemplo Foi criada em cima do conceito de anime Ou o que muita gente chama de kawaii Aquelas personagens fofinhas e adoráveis dos animes Até mesmo o Terry teve que ser completamente remodelado Já que o seu visual foi considerado ultrapassado para os moldes atuais Por isso ganhou um novo corte de cabelo E uma jaqueta de couro modernosa Com mangas longas e uma gola estofada Ainda que o jeans continuasse Mas sem seu clássico All Star É, os tempos eram outros meus amigos Ah, claro Ele não teria mais o seu boné Isso causou estranheza Já que isso era sua marca registrada Uma nova proposta de jogo Não foram só as ideias estéticas e visuais que foram mexidas Todo o combate da franquia Fatal Fury foi reformulado E quase nada se tem daqueles antigos jogos mais travados Excluíram logo de cara o sistema de mudanças de planos do cenário Algo que esteve presente em todos os títulos da franquia Tanto que no terceiro título da série Os jogadores poderiam se mover em três pistas de combate Já engarou o Mark of the Wolves Nada disso existe Com o game trazendo uma dinâmica mais simples Convencional e direta Dos jogos de luta 2D De modo que também alteraram o conceito de gameplay direto Até mesmo nos botões Onde temos dois botões de soco e dois de chute Inseriram combos mais curtos Simplificados e eficazes Além de um especial secreto Que lembrava de cara Street Fighter Alpha Pela jogabilidade e também por simplificar o combate Com a imprensa especializada da época Falando que o jogo era uma ótima porta de entrada Para as produções mais técnicas e complexas da SNK Garou também trazia sua própria mecânica de reversal Chamada de Tactical Offense Position Que era uma barra especial Que podia ser posicionada na sua barra de vida Quando ativa Era possível disparar um golpe especial Com os botões de chute e soco forte Além do jogador receber pequenas vantagens Como força extra e recuperação de vida O que trouxe novas possibilidades E viradas sensacionais Para quem jogava de maneira mais competitiva E montava combos e técnicas mais avançadas O jogo trouxe os Mayhem Combos Um sistema de cancelamento de golpes especiais Que depois foi migrado para a série The King of Fighters No KOF 2000 Além dos strikes que era a aposta dessa nova edição Para mudar de vez o esquema de lutas E afastar-se definitivamente de Fatal Fury Garou Mark of the Wolves Trouxe o Just Defense Onde tínhamos uma defesa exata Que garantia uma posição ofensiva imediata Através do cancelamento de um especial Já presente em The King of Fighters Desde o KOF 97 Só que lá a esquiva era para trás do adversário Dá para falar tranquilamente Que Garou Mark of the Wolves Tem a essência muito mais parecida Com a franquia The King of Fighters Do que propriamente com a série Fatal Fury Ainda que claramente o jogo estrelado por Rocky Howard Traga conceitos próprios e particulares Quando você começa a pegar mais a fundo As suas ideias de combate Tudo está interligado meu filho Não são apenas Terry e Rocky Que tornam Garou Mark of the Wolves Um dos melhores jogos de luta já feitos Especialmente porque o seu elenco de personagens É variado E todos eles possuem um background No mínimo interessante de ser conferido Porém antes de conhecê-los É importante sabermos afinal Onde essas figuras se encaixam Muito pela SNK continuar a criar tramas novelescas E de vingança para suas tramas O enredo principal que acontece nos eventos De Garou Mark of the Wolves Continua obviamente relacionado Ao que aconteceu a Gizzy Howard Quando ele caiu da torre em Salt Town Cidade que agora está tranquila Após parte da máfia ter sido varrida Com o fim de Gizzy Tanto que os parceiros de Terry O seu irmão Andy Bogart E amigo Joe Higashi Estão finalmente cuidando de suas vidas Com Andy Bogart Voltando para o dojo do Shiranui E treinando novos discípulos E Joe Higashi Protegendo seu cinturão de campeão mundial de Muay Thai Garou Mark of the Wolves Acontece 10 anos Após os acontecimentos de Reabout Fatal Fury Na cidade de Second Sound Town Ou como ficou conhecida Second Sound Nela somos apresentados ao novo vilão do game Um tal de Ken R. Halen Um garoto que teve uma infância difícil E vivia na região mais pobre da cidade Ao lado de sua bela irmã Mary Halen Ainda que ambos fossem protegidos Pelo bizarro e misterioso Abel Cameron Ken presenciou situações violentíssimas nas ruas E viu até a morte de uma criança Algo que foi o estalo para que ele entrasse na vida do crime E conhecesse o novo chefão da máfia na cidade Chamado de Dom Papas Que assim como Abel Acolheu o menino durante anos Mas foi traído, derrotado e morto por Ken Que imediatamente tomou o seu lugar Ao lado do próprio Abel A essa altura Sua irmã Marie Já não vivia junto com ele E havia se casado simplesmente Com Gizzy Howard Que após engravidá-la A abandonou nas ruas novamente Fazendo com que a mulher morresse de fome e tristeza Após ter seu filho Rock Howard Este que como falamos Foi criado por Terry Sabendo de tudo isso Ken organizava um novo torneio King of Fighters E convoca obviamente Terry e Rock Que agora está mais crescido obviamente Ken quer que ambos se alinhem a ele Assim ele pode dominar tudo de uma vez por todas Já que pra Ken As pessoas estão de saco cheio dessa vida pacata E querem de volta toda a opressão e luta de antigamente É com esse plot que se inicia a trama cheia de interligações De Garou Mark of the Wolves Uma marca da SNK Sempre tentar criar histórias mais elaboradas Um tanto confusas é verdade Ainda bem que jogo de luta não liga tanto pra enredo Ou vai falar que você compra essas ideias de enredo da SNK Elenco renovado mas de alto nível Além dos personagens que já comentamos Como Terry Que continua com o mesmo carisma e personalidade de sempre Ou mesmo o próprio Rock Howard Que é tão equilibrado quanto seu tutor Temos outros lutadores bem interessantes Que são descendentes de velhos conhecidos nossos O caso de Kim Dong-Hwan e Kim Jai-Hun Filhos do lendário Kim Kapuan Um mito de Soundtown Mestre de Taekwondo E justiceiro nas horas vagas Grande Kim Assim como seu pai Kim Dong-Hwan Também pratica Taekwondo Mas diferente dele é brincalhão e relaxado Podendo ser considerado até um pouco preguiçoso e arrogante E isso porque mesmo sem treinar com tanto afinco Ele se considera um lutador imbatível Estando no torneio para continuar o legado de seu pai Ao lado do seu irmão Kim Jai-Hun Que diferente do seu irmão mais velho É dedicado Focado E sério Sempre querendo melhorar as suas técnicas Mas também carismático E simpático Sendo sempre respeitoso com seus adversários E assim como seu pai Possui um forte senso de justiça Hotaru Futaba A garotinha moi que comentamos Que faz parte de uma grande família de lutadores E pratica a arte chinesa do Kenpo Sempre acompanhada de seu animal de estimação Chamado Itokatsu Hotaru é bondosa Simpática e descontraída Não gostando de violência Ou de machucar os outros Lutando somente quando necessário Um dos personagens que virou um dos favoritos De Garou Mark of the Wolves Foi Gato Um homem sério Cruel e misterioso Sendo até incerto informar Se Gato é mesmo seu nome verdadeiro No entanto Algo é inegável Ele é um lutador implacável Dono de uma força descomunal E técnicas precisas e mortais Fazendo aqui as vezes de Takuma Temos Marco Rodrigues O representante brasileiro De Garou Mark of the Wolves E lutador do Ryukogen Ryu A lendária arte marcial da família Sakazaki Sendo os principais usuários do Ryukogen Ryu O dragão invencível Ryo Sakazaki E o tigre poderoso Robert Garcia Marco é um dos discípulos de Ryo Que se tornou o novo líder do dojo da família Sakazaki Assumindo o lugar do seu pai Takuma Já o pequeno Rokutomaru Rokutomaru é discípulo de Andy Bogard Após voltar ao Japão Andy decidiu se afastar das lutas Para se dedicar inteiramente ao treinamento desse menino Quer dizer De vários do dojo Ensinando a ele a arte ninja do Shiranui Rokutomaru é um menino que admira seu mestre E é o lutador mais jovem a participar do torneio Ele é bem brincalhão Travesso e impulsivo Mas não gosta quando é tratado como criança Preenchendo a vaga de musa desse torneio Temos Janet A capitão dos Lillian Knights Um grupo de piratas Que foi fundado por ela mesma Que com o dinheiro da família Construiu um navio Que possui um grande poder de fogo E se transforma em submarino quando necessário De Griffon ou simplesmente T-Zok É um baita lutador de pro wrestling Que desde o começo de sua carreira no mundo das lutas Se tornou o favorito do público Sendo bem popular com as crianças Durante um bom tempo Ele era uma figura imbatível e adorado pelos fãs Até que foi enfrentado por um poderoso oponente misterioso Que o derrotou E agora ele busca vingança Correndo por fora da lista de favoritos Temos Kevin Rian Que é um parente de Blue Mary Um oficial da SWAT Antes do torneio A SWAT estava investigando estranhos casos De assassinatos repentinos Que estavam acontecendo em Second South Uma das vítimas que foram pegas Por esse misterioso assassino Foi o parceiro de Kevin Que após dias desaparecido Foi encontrado morto em um dos becos da cidade Impossível não comparar com Gilly de Street Fighter Por fim da lista de personagens principais Além dos dois chefes Abel e Ken Que eu já falei Temos também o estranho e bizarro Free Man Seu passado é misterioso E o pouco que se sabe É que ele é um macabro serial killer De origem inglesa Que mata pela sua própria diversão Além de possuir personalidade bem sinistra Às vezes agindo como um louco Este fecha um elenco de personagens únicos E extremamente interessantes Você não acha? Bem recebido aonde quer que vá Garou Mark of the Wolves Foi lançado nos arcades japoneses Em novembro de 1999 E portado para o Neo Geo Já no começo de 2000 Saindo também para o Dreamcast em 2001 Por sinal Este foi um dos últimos portes norte-americanos A sair para o console da SEGA Também ganhou um port para Playstation 2 Em 2005 Que infelizmente Ficou restringido ao Japão E a Europa No entanto Com o passar dos anos Chegou na PSN E na Xbox Live Arcade Depois Inclusive Ganhou versões para PS4 E videogames mais recentes Ou seja Garou Mark of the Wolves Sempre foi bem quisto E recebido nas mais variadas plataformas Já que continua sendo um jogo de luta empolgante e atual Influenciando novas produções E até os fãs cobrando da SNK Uma sequência Sequência que por sinal Pode acontecer viu Já que tanto os artistas E os designers citados Como o próprio Yasuke Oda Ali em 2016 Disse estar fazendo uma continuação de Garou Mark of the Wolves Deixando os fãs malucos Por sinal Oda divulgou uma imagem Onde mostrava todos os personagens da continuação Trazendo até personagens inéditos E fazendo todos botarem fé no projeto Este que infelizmente foi cancelado pela SNK Mas em 2020 O papo foi resgatado Através de um rumor O que nós sabemos de verdade É que na época Garou Mark of the Wolves Foi super elogiado Por todos os veículos de imprensa Fazendo um grande sucesso nos arcades Ali no começo dos anos 2000 Ainda que esse meio já fosse em si um nicho Em 2001 Com o porte que ganhou para Dreamcast Levou vários prêmios Sendo indicado até a melhor jogo de console daquele ano Mas gerou muita piada Pois intitulavam o jogo como o melhor jogo que ninguém jogou Uma maldade Mas que define bem o que foi a produção em si Naquela época Aqui no Brasil A Super Game Power número 70 Deu nota máxima para quase todas as categorias Como jogabilidade Diversão E gráficos E falava do novo sistema de combate Que comentamos aqui Além da presença de Terry E de listar todos os golpes Pois nesse momento As revistas já estavam muito mais preocupadas Em trazer dicas Do que propriamente fazer análises Garou Mark of the Wolves É um dos melhores jogos de luta da SNK E a SNK Uma das maiores empresas De jogos de luta dos anos 90 Mas que por inúmeros problemas O jogo não conseguiu ter o reconhecimento que devia Pelo menos na época Infelizmente poucas pessoas tiveram a oportunidade De jogar o arcade Lá no início dos anos 2000 Quando foi lançado Mas ainda bem que jogo não tem data Não é mesmo? Pois com o tempo o jogo foi ganhando notoriedade E quem não jogou na época Jogou depois Ficando maravilhado Com esse jogo que fechou com chave de ouro A época de ouro dos fighting games E da SNK Garou Mark of the Wolves Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Qual a sua história com Garou Mark of the Wolves Jogou na época? Jogou em outro console? Em qual console que foi? Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Diz aí nos comentários Qual o seu personagem favorito De Garou Mark of the Wolves Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais